Música Seguidona de Facebook, um feliz anoche. Hoje de uma forma exclusiva, nós estamos aqui com Fariri. Fariri tem muito moeco, tem corzão, arriba boi. Manhã, tem grande dia. E Paco é aqui. Fariri, feliz tarde. Para nós, um prazer, para ter um dia mais fundo conosco. Hope mais cerca. Manhã, tem grande dia. Emoção para que saem? Tremendo. Me tem quase um ano e meio. Estou aguardando, arriba e anoche de manhã. Anto, é nervio, não é sky high. Pero está, me está disfrutando de momento, sim. Me está disfrutando. Está counting down. Está claro que está um documental, está manhã, tour e série completo, lo ser passar, ou lo ser passar, partir de dia para dia? Não, está um documental de uma hora, de qual manhã, anoche, 10 horas. Lo vou provar, que é aqui, a Cariflex. Nosso último, antesala, arriba, na Telecriosol, normal. Antesala, aqui, está vai durar, se minuutas, era uma hora para morir, mas eu, é documental, sair para Cariflex, pois, em algum, já, não sei, tem um evento. Lá, não sei, é mesmo assim. Está vai estar live. Anto, é tremendo. Me está, me está, me está, me está nerviante. Amo, cansado. A mim, também, é uma entrevista. Anto, chegando na entrevista, me diz, não há make-up, nem nada. Me está vendo a toda a rua, cara, sem make-up, é senhora que está parada, e, faria de bom dia. Me diz, oh, senhora, não há de beber cofre. Pero, é, é, reaccionan, é, é, não sei, é feedback de gente, é uma coisa mais grande de um momento naquilo. Eu sei, me está, me está disfrutando de hoje, mais tanto. Tem roupa e atenção, rondo de tanto, boa persona, porque Cariflex, e o qual que você passa amanhã à noite? Segura, segura. Especialmente, por sombra, me está, é a primeira pessoa, com a BIM, e essa etapa, foi de, é, baú, lá, não sei, assim, e camina, que tem tanto tabú, então, me desmenti a saco, e, então, com a boca, para que você esconde, e, com a boca. Eu, me amerei de uma forma, assim, assim, open-minded, de qual, me respeito a todos, de sua pensamento, não, por sombra, meu saco, não vai ter todos, que está de acordo comigo, pero, é, ok, é, ok, que, eu, meu saco, tem, que pensa, que porta, me, me, tem preferência, para, 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 portar, ou, o que não, é, ok, eu, eu, tenho algum comentário, não, mas, tu, eu, 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 você, para, não, portar, construtivo, para mim, então, eu, 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 não, não, eu, não, 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 eu, não, , eu, eu, , eu, , eu, eu, Como artista, Farid, você tem que dizer com essa situação também? Sim, claro, claro. Então, para separar, é um momento também com minha nota de privacidade, mas não me expõe a mim mais publicamente. E para o mundo da vida? Correto. Farid, a nossa vida é uma pessoa, uma pessoa que faz uma operação no Cubo, sem tanta bandidinha, o sentimento. Essa é uma pessoa que muda minha vida para mim. Com um bisturí, uma maneira que não se chama. Ela muda minha vida drásticamente, da minha forma de pensar, da minha forma de sentir, da minha segurança como é, da minha autoestima, da maneira que eu saio o telefone, ou seja, algo assim. Essa é uma pessoa que sempre me fica agradecida. Boa noite. Senhor, boa noite. Bem-vindo aqui em Curaçao. É a sua primeira vez aqui em Curaçao? Não, a segunda vez. Há 10 anos eu vim e está melhor, está mudando. Como conhece você a Faridi? Bom, porque eu havia operado a esposa do senhor Hugo, o diretor do canal do Telecuraçao, e ela se fez uma reconstrução mamária, a raiz disso, vinham várias pacientes, e um dia Hugo e ela se colocaram de acordo para para cumprir seu sonho toda a vida de fazer uma transformação. Então, o Hugo me chamou e me disse que ia mandar a Faridi que ela atendesse e assim foi. Mañana é o dia grande que Curaçao e o mundo completo vai ver o documental sobre a operação completa. O que pode dizer? O que vamos ver amanhã? Bom, vamos ver a experiência de vida que um artista como Faridi de Wynn logrou fazer um sonho que toda a vida quiso ter, que era chegar a transformar seu corpo através da cirurgia plástica. E o logrou graças ao empenho que ela fez depois da operação de cuidarse, de comer adequadamente e de exercitarse. É a primeira vez que um cliente de você vai ao televisor que todo mundo vai ver? Sim, é a primeira vez. Mas você também é uma emoção grande. Sim, é a primeira vez que um grande artista está fazendo esse logro e vai expondo suas imagens ao mundo inteiro. Você tem agora uma palavra para a gente de Curaçao e o mundo completo para amanhã, o dia 31 de agosto? Sim, que não deixem de ver o documental, que se apliquem por o Cariflix, que paguem a renda para que esse documental sirva a eles de ensenança, de que vale a pena luchar por seus sonhos. Quanto anos você tem fazendo esse trabalho? 34 anos, já quase 35 anos. De experiência? Sim, de experiência. Desde os 25 anos. Uma pergunta um pouco picante, em esses 34 anos, quanta gente morreu em sua mão? Olha, até agora, graças a Deus, nenhum. Espero que sigamos assim. Te o temos bem merecido. Sim. Não, eu me cuido muito e não faço... Eu cuido muito os pacientes, não faço coisas que não se devem. Se uma cirurgia tem que ser até três horas, até aí. Não faço coisas grandes, nem largas, porque expondo a vida dos pacientes. E amanhã, às 21h, às 10h da noite, o mundo completo vai ver você trabalhando com o corpo de Fariri. Sim, se Deus quiser, vamos ver. Muito obrigado. Obrigado por essa entrevista. Obrigado a todos vocês. Fariri, você tem um homem tranquilo, dominante e exáquico. Você tem 34 anos, chegando 35 anos. Você tem um homem que vai vir aqui? Sim, sim. Esse é o primeiro motivo para que eu me sinto bem. Eu estou muito seguro. Então, mesmo assim, eu me researcho. Então, o Dr. aqui, por um instante para mim, como o Papi que eu fiz, ele me deu um feeling de confiança, de... Então, é um bom dia. A parte de que eu sou um super bom Dr., é assim, um bom dia. Então, agora que eu cheguei, ele me deixou de confiança, vim buscarme, atenderme, vim aqui aia. Então, dá para ter um trato. A parte de que é um bom dia profissional, humanamente é uma tremenda pessoa. Então, eu tenho uma oportunidade para eu invitar, você conhece o Facebook de Vigilante, e o pessoal completo para você, amanhã, clavar, 10 horas de noite, Cariflex. Para mim, eu vou de novo, antes de estar na Telecoração, e mais de lá, Cariflex. Seguro, seguro. Obrigado ao Vigilante também, para você estar aqui, é um esforço que você está perto de nós. Eu invito a você amanhã, à noite, 10 horas, na Cariflex. Um dia para mim, até a Telecoração, que você também pode desfrutar de... é antes da sala com a nossa bain, a parte de ser, nossa bain, é diferente. Eu conheço a mim, é tão surpresa, mas, agora, a mim mesmo, é bem... passar, e eu falo, ei, não vai fazer algo, upgrade. Um... Live, por certo, você pode desfrutar, é um momento, é uma emoção de mim, qual eu falo, amanhã à noite, sorry, mas eu não posso esperar, me emocionaram, assim na tanto, dentro de entrevista como assim, mas amanhã à noite, é uma noite, como eu me guardo, assim na tanto, um ano e meio, de lo qual, eu estava esperando, o dia, ei, então, eu, eu não tenho nada, que eu, você sabe, eu mesmo penso assim, se eu estou indo muito, eu, 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 passavo. So, despues fiesta, tá pegue, tá pegue.